Oi, gente! O vídeo de hoje é de lançamento da Granado. Eu já mostrei os três últimos lançamentos pra vocês, né? Dessa linha aqui da Granado, que é simplesmente maravilhosa. E hoje eu vou trazer a resenha do Jardim Real, que é esse roxinho aqui, da caixinha roxa, lilás. Acho que é mais roxinho, né, gente? Mas antes de começar o vídeo, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, seja muito bem-vindo. Se você não me segue lá no Instagram, siga aqui, Angélica Martins Vlog. Bom, vocês sabem que eu sou apaixonada pela Granado, pela Febo também. Essa linha aqui é uma linha incrível. São perfumes, tá? São eau de parfum, todos dessa linha. E esse daqui, gente, o que eu tenho pra dizer logo de início sobre a fixação desse perfume aqui na minha pele? Pra você que acha que todos os perfumes da Granado têm a fixação ruim, esse daqui tem a fixação monstruosa, simplesmente. Ele fixou na minha pele o dia inteiro. Deu passar ele de manhã, de noite, e ainda tá sentindo... Sabe quando você vai tomar banho de noite, você ainda tá com o perfume ali sentindo? Ou então, quando a água bate na tua pele, o perfume exala mais? É isso aqui, gente. Fixação monstruosa. Todo mundo gosta de ser de fixação. Às vezes eu falo só lá no final? Tô falando aqui no início pra já ficar aí de dica de um perfume que fixa muito. Ele tem nas notas, ele tem a bergamota, a mandarina, a pimenta rosa, tem a flor de laranjeira, jasmin, magnolia também, tem sandalo, musk e o patchouli. Eu sinto um frescor logo de início, né? Logo quando eu borrifo ele. Mas o que domina a fragrância inteira é a flor de laranjeira. Essa floralidade branca, mais macia, né? Mais intensa até, bem marcante e projeta bastante também. É aquele tipo de perfume que eu mesma fico sentindo o tempo todo, sabe? Quando bate um vento, quando faz um movimento, ele reaparece, ele resplandece. Então, pra mim, é o perfume, é o meu favorito desses últimos três, tá? Que foram lançados, eu já tinha falado isso lá no outro vídeo, né? Intenso, marcante. Você vai sentir aqui, realmente, a flor de laranjeira predominando a fragrância toda, tá? Eu sinto até um leve atalcadinho também. E assim, na loja também, quando eu senti, foi paixão à primeira vista, a primeira borrifada. Até falei isso pra menina da loja, nossa, que perfume bom. E aí, até ela falou, nossa, também foi o meu preferido. Então, gente, é aquele perfumão, perfumão mesmo, tá? Mas, assim, eu acho que não são perfumes pra comprar no escuro, tá? Eu acho que tem que ir lá, tem que experimentar, ver se você gosta. Esse aqui, eu nem acho diferentão, não, tá? Ele é diferente do que eu, por exemplo, costumo usar, né? Ele tem uma floralidade bem marcante. Eu sinto essa floralidade nele aqui, até um pouco mais natural, tá? Eu não sinto que seja um perfume sintético, por exemplo. Eu acho isso bastante interessante na marca, né? E o Jardim Real, eu sinto isso. Então, é aquele tipo de perfume que foi paixão à primeira vista. Mas, se tiver uma granada aí na cidade de vocês, vai lá, experimenta. Coloca na pele pra ver se você gosta, tá? Que? Mamãe? Hum? Mamãe, eu não vou fazer de jeito, tá? Quentinho. Tá bom, daqui a pouco eu vou. Não, obrigada. Aqui, ó. Batata frita. Batata frita. Batata frita. Tchau. Tchau. De todos esses três últimos, eu sinto ele bem feminino até, tá? Eu não sinto ele tão compartilhável assim. Óbvio, né? Que cada um usa o que gosta. Mas, dando uma referência, assim, pra vocês. Eu achei ele um pouco mais feminino do que os outros, tá? Então, tá aí o Jardim Real. Se você já conheceu, deixa aqui embaixo nos comentários. Se é tudo isso mesmo que eu tô falando, ou se eu tô exagerando, gente. Pelo amor de Deus, porque eu sou apaixonada. Tá? Então, tá aí. Maravilhoso. Sem contar o frasco, que é lindo. A caixa é linda. Né? Pra presentear isso aqui, gente. Né? Vamos combinar que é uma coisa, assim... É um belo de um presente. Se você conhece aquela pessoa que é doido na flor de laranjeira. Eu tenho certeza que essa pessoa vai gostar desse perfume. Porque não é possível. Tá? Então, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Me deixem saber aqui nos comentários se vocês já conheceram, se vocês gostaram. E a gente se vê, então, no próximo vídeo. Tchau, tchau!